Plutini Beale Oh, 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 oh Vão ter o tempo, longe bom amor Eu não acredito, eu não acredito em mim Já passam meses que hoje eu vou falar Eu não acredito, eu não acredito Eu não acredito em mim, eu não acredito em mim Mas não te encontrei Eu não acredito em mim, amor Dima senho na minha peito Mas eu vou baixinho no ouvido Eu amo você, eu amo você Sou nada de bom Eu amo você, eu amo você Eu amo você, eu amo você Eu amo você, eu amo você Tem coisas que só Deus pode fazer Tem coisas que me culpam Que tem como decidir Que os planos que não fazem para nós dois Momentos que não passam e eu tu Se aguardaram na minha mente Acredita, acredita Amor, confia na minha Confia na minha Ora, esqueça frumos Eu te amo 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 Amor já tinha vida, onde que bosta, onde que bosta Faltam-te, saudade bom, saudade se afronta Não creio onde eu pafrão I love you, saudade bom I love you, I love you, I love you I love you, I love you I love you, I love you, I love you So bad it won't I love you I love you